O projeto de lei de autoria do governo do Estado que institui o plano de cargos, carreiras e subsídios dos policiais penais do Tocantins foi aprovado na sessão desta quarta-feira junto com outros projetos e medidas provisórias que tratam da organização da administração direta e indireta do Poder Executivo, institui indenizações e dispõe sobre implementação de recursos financeiros para pagamento de promoções de policiais militares. Também foi aprovada a proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Jair Farias, do MDB, que autoriza a transferência de recursos estaduais aos municípios relacionados às emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, a LUA. A proposta que dispõe sobre o PCCS dos policiais penais foi aprovada em dois turnos de discussão e votação e trata de uma reivindicação da categoria, que aguardava pela regulamentação da carreira e dos salários. Os policiais contemplados na matéria lotaram a galeria da casa e fizeram questão de acompanhar a votação. Foi aprovada também a prorrogação do prazo do decreto legislativo, que dispõe sobre a declaração de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins. As demais resoluções da mesa diretora do Poder Legislativo tratam de adequações dos cargos em comissão dos gabinetes dos deputados, comissões permanentes e lideranças à nova nomenclatura, atribuições das funções e alterações na organização administrativa da Assembleia Legislativa.